A cidade de Tobias Barreto, que recebeu a comitiva da Assembleia Legislativa para a apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, é o sétimo município mais populoso do Estado. Entre sua história e seus títulos, destaca-se o de Capital Sergipana dos Bordados, através do Projeto de Lei 210-2019, aprovado pela Lese e sancionado pelo Governo do Estado. Só vai nos dar o rumo de como desenvolver o Estado de Sergipe, mas também a nossa cidade. Então é uma honra, só vem nos dar conhecimento e formas de avançar para que Tobias Barreto avance junto com todo o Estado de Sergipe. A explanação do plano aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade. O presidente da casa e seus pares estiveram na Lese e fizeram questão de convidar o deputado Luciano Bispo para apresentar o PDSS no município. A gente foi para a Assembleia pedir a ele para que venha visitar também a nossa cidade, que é uma cidade de fronteira, uma cidade com mais de 57 mil habitantes, que pudesse também vir escutar os habitantes, o comércio. Assim ele fez, a gente fez o pedido e assim a gente está aqui hoje. No plano de desenvolvimento de Sergipe, o município é referência nas oportunidades de geração de renda e emprego. Também é reconhecido na região centro-sul, além da criação de gado para corte e produção de leite, pela vocação especial para a indústria têxtil, com diversas fábricas, lojas de confecção e um comércio voltado para a venda de cerâmicas e pinturas, rendas e bordados famosos em todo o país. Nós, enquanto poder público, pessoas, cidadão comum, a gente tem que lutar para que a nossa região possa acrescer e ter esse potencial do desenvolvimento. Deputados, vereadores, secretários municipais e outras autoridades também participaram do evento. O deputado Geórgio Passos ressaltou a importância do plano para o Estado de Sergipe. Nada mais justo que a Assembleia Legislativa está aqui com esse plano de desenvolvimento do Estado de Sergipe como um todo, que traz um traçado de todas as nossas potencialidades estaduais e com certeza debater com a sociedade local faz com que a gente possa aprender muito mais e levar para a tribuna da Assembleia esse conhecimento em busca de melhorias para o Sergipe. A classe empresarial da região também se fez presente no evento. Para o presidente da CDL, Ayrton Menezes, o PDSS dá o direcionamento para as necessidades empresariais do Estado. Todos nós conhecemos que Itubia do Arredo tem um potencial comercial e industrial diferenciado da maioria do nosso município e isso só vem agregar para que a gente possa gerar mais emprego e renda para o nosso Estado e principalmente para o nosso município. Durante a explanação, o coordenador do PDSS, Marcelo Barberino, destacou as potencialidades da região. Já o economista Fernando Carvalho tratou sobre inovação e tecnologia. O plano faz um diagnóstico preciso da cadeia produtiva sergipana, das suas vocações, potencialidades. Itubias Barreto é uma cidade onde se concentra boa parte da indústria do Estado, principalmente na parte de confecções e é importante que o plano traga luz para essa produção e dizer que para a população ela tem que ser a protagonista desse desenvolvimento. Então essa relação da Assembleia com as câmaras municipais é muito importante para que a população tome conhecimento e se aproprie desse plano e desenvolva cada vez mais o nosso Estado. A cadeia produtiva aqui da industrialização, do comércio, fomenta a região não só no turismo, mas principalmente atraindo investimentos. Sendo a infraestrutura do Estado como infraestrutura local. Você tem IFES, você tem a Universidade da UNIT, você tem vários instrumentos atraídos por causa dessa cadeia produtiva tão importante para o Estado de Sergipe. O grande entusiasta do projeto, o presidente da Casa, deputado Luciano Bispo, desde que solicitou o estudo à Fundação Dom Cabral, percebe a cada edição do fórum o quanto Sergipe precisa avançar. Essa é a contribuição da Assembleia Legislativa de Sergipe. Graças a Deus onde tem ido a Assembleia tem mostrado que esse plano foi feito com muito amor, com muito carinho e com muita responsabilidade. E nós estamos hoje na região centro-sul, que é a grande cidade de Tobias Barreto, que é uma cidade progressista e que também tem uma sua vocação comercial muito grande, principalmente no ramo das confecções. E esse plano traz dados que dará um norte a todos os sergipanos para o futuro.